Estou aqui, meu beber, estou... Mas ela foi presenteada, o que é melhor de tudo, porque não foi o meu cartão que chorou, porque ele ia chorar de verdade, se eu tivesse que eu me locomover para adquirir essa peça, tomara que não seja pegadinha, hein? Chegou aqui para mim, vamos abrir junto, estava tão precisado de criar essa intimidade com a prosperidade novamente, mas o negócio travou, espera aí, vamos ver o que é, eu sei que vocês gostam, fica aí, para ver, curiosos, até guardar, inclusive, essa sacola aqui, ela é ótima para ser guardada na coleção de dublês de riqueza, como é que é uma dublê de riqueza? Uma dublê de riqueza é uma sacola maravilhosa, que às vezes você coloca uma meia suja, uma roupa que vai para a lavanderia, entendeu? Mas antes você faz o que, você dá uma passeada no shopping com ela, e você simula novamente uma compra no estabelecimento como esse, essa aqui é uma das melhores dublês de riqueza que existe, essa branquinha aqui, ó, da Prada, é uma ótima dublê de riqueza, só tomem cuidado quando a pessoa pede para ver, você encontra algum conhecido e a pessoa pede para verificar o que é na sacola, entendeu? Que essa parte é constrangedora, não passei por isso, já passei por isso, não espero repetir. Geralmente você vai comprar uma coisa na C&A, uma coisa na REN, uma coisa 25 de março, mas aí você camufla aqui, entendeu? Maravilhoso, dá sensação boa, dá sensação de potência, assim, no ser humano. Mas agora vamos ao que interessa. E ao que interessa, que é mostrar o que realmente veio, não é pegadinha, música, tema, para mostrar o presente. Volta pra mim, estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade, volta pra mim, eu te amo de verdade, de verdade. Você só as fia do cranco, vocês são rápida demais. Eu brinquei que o melhor de tudo é que não foi o meu cartão que chorou nessa aquisição aqui, né? Uma seguidora fia do... sim. Ah, não foi o seu cartão que chorou, né, neném? Você nem sabe se ele teria lágrimas pra chorar? Olha! Então pra você chorar, não havia não, vamos confirmar os boatos. Um cheiro.